O Hemocentro do Piauí está preparado para receber, armazenar e testar o sangue. Atende hoje aos requisitos de segurança para garantir a qualidade das doações. Os equipamentos são modernos e os técnicos preparados. O Hemocentro tem toda a capacidade de receber os doadores, de fazer as coletas adequadamente, de guardar, de processar esse sangue adequadamente até o momento da transfusão. Nós estamos capacitados para isso. A quantidade de doadores, no entanto, precisa aumentar. Neste feriado, as cadeiras de doações ficaram vagas a maior parte do tempo. As doações ao Hemocentro são fundamentais para garantir o plano de mutirão de cirurgias que vai desafogar o Hospital de Urgência de Teresina. A diretora técnica do Hemocentro explica que para cada uma das 180 cirurgias mensais previstas são necessárias duas bolsas de sangue. Nós estamos preocupados em agir preventivamente. Nós sabemos que nós vamos ter uma demanda aumentada de cirurgias ortopédicas nesses próximos dias, semanas. E nós estamos preocupados em não haver nenhuma suspensão de cirurgia por falta de sangue. Então, nós precisamos de mais doações nesse período. E aí Obrigado.